Olá amigos do meu canal do YouTube, estamos aqui com a Unifor Processo Seletivo 2016.1 para Medicina, questão 7. O proprietário de um automóvel, o modelo Flex, observou que, na cidade, seu carro consome 34 litros de gasolina para percorrer 408 quilômetros. Quando ele abastece com álcool, o automóvel consome 37 litros deste combustível para percorrer 296 quilômetros. Suponha que, num determinado posto de combustível, um litro de gasolina custe R$ 3,60. Qual deve ser o preço do litro do álcool para que o custo do quilômetro rodado por este automóvel, usando somente gasolina ou somente álcool como combustível, seja o mesmo? Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Muito bem, usando gasolina, o veículo percorre 408 quilômetros e gasta 34 litros deste combustível. Fazendo a divisão simples, podemos determinar que, com gasolina, o veículo percorre 12 quilômetros por litro utilizado. Então, vamos fazer uma continha agora análoga para o álcool. Com álcool, ele percorre 296 quilômetros, gastando 37 litros deste combustível. A conclusão, fazendo a divisão, é que, com álcool, ele consegue percorrer 8 quilômetros por litro de álcool. Então, para calcular o preço por quilômetro rodado, basta a gente dividir o preço de 1 litro do combustível pela quantidade de quilômetros que o carro é capaz de percorrer com este combustível. Então, temos aqui, R$3,60 é o custo de 1 litro de gasolina. E com 1 litro, ele percorre 12 quilômetros. Então, para saber o preço por quilômetro rodado, eu divido R$3,60 por 12. Esse preço por quilômetro rodado, a gente deseja que seja o mesmo, usando gasolina ou usando álcool. Então, é por isso que eu coloquei aqui essa igualdade. Na verdade, eu quero determinar o preço do litro do álcool para que o preço por quilômetro rodado seja o mesmo. Quanto deve ser o preço de 1 litro de álcool? Eu não sei. Mas, ao dividir o preço de 1 litro de álcool pela quantidade de quilômetros que o veículo consegue rodar com 1 litro de álcool, eu vou ter o preço por quilômetro rodado. Como deve ser o mesmo, temos aqui essa igualdade. Vamos repetir devagarzinho para você entender, tá? Olha, o preço por quilômetro rodado vai ser dado da seguinte maneira. Você divide o preço de 1 litro do combustível pela quantidade de quilômetros que o veículo roda com 1 litro. No caso da gasolina, o preço de 1 litro é R$3,60. A quantidade de quilômetros que ele roda com 1 litro é 12. Então, ao dividir 3,60 por 12, eu vou obter o preço por quilômetro rodado. A gente tem que igualar aqui, porque nós queremos que o preço por quilômetro rodado seja o mesmo, usando somente álcool ou somente gasolina. Então, com álcool, a gente ainda não sabe o preço do litro do álcool, é o que a gente quer determinar. Mas a gente sabe que, dividindo o preço de 1 litro de álcool pela quantidade de quilômetros que ele roda com esse 1 litro de álcool, a gente vai ter o preço por quilômetro rodado, o custo por quilômetro rodado, e deve ser o mesmo. Então, usando essa igualdade de frações agora, a gente vai chegar onde a gente quer. Que é o quê? Chegar no preço do litro do álcool. Bom, multiplicando em cruz, igualando os resultados, encontramos 12 vezes x, igual a 8 vezes 3,60. Então, passando 12, dividindo, 12 está multiplicando x, ele passa dividindo, e nós obtemos essa expressão aqui. Simplificando a expressão, encontramos 2,4. É muito fácil. O 3,6 por 12 dá 0,3. 0,3 vezes 8 dá 2,4. Isso significa que o preço do litro do álcool deve ser de R$ 2,40. Então, o item correto é o item D de dado. Se você tem interesse em aulas particulares comigo, professor Demócolis Rocha em Fortaleza, o telefone é 9-8726-5376. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!